Está sofrendo para aprender raciocínio lógico para o concurso da PMCRA? Então, esse vídeo é para você. Seja bem-vindo a mais uma estreia aqui no nosso canal. Para quem ainda me conhece, sou o professor Marcão. E junto com o professor Renato Oliveira, através do método MD, ajudamos nossos alunos a transformar sonhos em realidade. Nesse vídeo de hoje está aqui. Tudo lindo. É isso aí. PMCRA. Pega a visão. O jeito certo de estudar raciocínio lógico. Repete aí na sua casa. Para cima deles. E não deixe o inimigo agir. Aqui. Juntos conseguiremos essa vaga. Eu tenho certeza disso. E antes de começarmos aí a nossa aula, inscreva-se em nosso canal e ative as notificações. O famoso sininho. Sempre que rolar uma publicação aqui no canal, vai chegar o vídeo para você. Legal? E vamos a mais um depoimento. A mais um depoimento de um membro da família MPP. Olha que depoimento bacana do Anderson Carlos. Bom dia, tio Marcão. O inimigo não agiu. Fiz 8 de 10 na PM Pernambuco. Porém, perdi no corte de geografia. Mas muito obrigado por vocês dois fazerem esse trabalho maravilhoso. E vamos que vamos. A meta continua. Abraço. Deus os abençoe. Anderson, muito obrigado a você. Exatamente isso. Essa é a ideia. O fracasso e as derrotas, elas são, na verdade, não é o oposto do sucesso. As pessoas encaram a derrota como sendo uma coisa ruim. O oposto do sucesso. Não. O fracasso e a derrota são etapas do sucesso. Nós vamos aprender com os erros. E com certeza, no futuro bem próximo, eu tenho certeza disso, Anderson. Você vai virar esse jogo. Se já não virou, né? Porque teve aí PM Pernambuco. Perdão, teve PM Paraíba. Enfim, vai ter outros concursos aí. Vai sair PM Ceará. E eu tenho certeza que se você manter o foco, você vai virar esse jogo. E eu tenho certeza, pessoal, que o próximo depoimento que eu estarei lendo aqui será o seu. A antecipação, ela vai fazer toda a diferença nesse concurso da PM Ceará. Então, antecipe seus estudos. Já temos aí o curso para você estudar. Um curso teórico focado. No final dessa aula, a gente troca uma ideia. Beleza? Agora eu vou fazer aqui a transição, sem mais delongas. Caneta e papel na mão. E simbora, pessoal. Está aqui as nossas redes sociais. Troca o like e siga de volta. Aqui, o meu Instagram. Vai lá, para a gente trocar uma ideia. E agora, pessoal, é de verdade. Caneta e papel na mão. E vamos juntos nessa. E cabe ressaltar aqui, né, pessoal? Baixe o material da aula. Tá legal? Não deixe de baixar o material da aula. Por quê, pessoal? Baixando o material da aula, você entra para a nossa lista VIP. E entrando para a nossa lista VIP, você vai receber no seu e-mail conteúdos gratuitos e exclusivos. Pronto, falei. E agora, simbora. Vamos lá. Assinale a alternativa que representa a negação da proposição. Todo homem joga futebol. Pessoal, negação do todo, né? Vai trocar ideia. Método MPP. Qual é o macetinho para negar o todo, pessoal? Tudo lindo. Aqui, ó. Negação do todo. Macete. É o PEA. Mais não. O que significa o PEA é mais não? O PEA é de pelo menos. O E é de exis. E o A é de algum. Eu vou até aparecer aqui no cantinho para trocar uma ideia com vocês. Não pode errar esse tipo de questão na prova. Exemplo que eu dou em toda aula. Todo político é honesto. P, P, ó. Vou até marcar aqui. O P é de pelo menos. É o PEA, mas não. Então, vamos lá. Todo político é honesto. A negação seria, pelo menos, um político não é honesto. O E é de existe. Existe um político que não é honesto. E o A é de algum. Algum político é, né? Algum político, perdão, não é honesto. Levando aqui para a questão, ó. Negação do todo. É o PEA, mas não. Então, poderia ser, pelo menos, ó. P, de pelo menos. P, pelo menos, um homem não joga futebol. Futebol, ou existe um homem que não joga futebol, ou algum homem não joga futebol. No caso da questão, ele usou o algum, né? Algum homem não joga futebol. E isso nós encontramos em qual opção? Na letra C de casa. C de churrascão da aprovação. Legal? Muito linda essa questãozinha, né? Sempre cai em prova. E o aluno dá mole. Agora, com o método do EPP, você não vai errar. O que significa o PEA, pessoal? Em outras palavras, eu estou dizendo o que para você? Que existem três maneiras diferentes de eu negar essa frase. Na verdade, elas se equivalem, só que elas são escritas de formas diferentes. Eu posso usar o pelo menos, o existe e o algum. Nesse caso, ele usou o algum, ratificando aqui a resposta, letra C de casa. Beleza? Show de bola? Passamos aí para a próxima questão. Vamos lá, pessoal. A próxima questão é de argumentação. Aí, pessoal, tem uma receitinha de bolo. Qual é a parada aqui? Toda a questãozinha de argumentação, a gente parte do princípio que todas as afirmações são verdadeiras. Então, a primeira coisa é essa, né? A primeira coisa é a gente colocar verdadeiro aí para todo mundo. Todas as afirmações, elas são verdadeiras. Só que, olhando esse argumento, temos aqui três condicionais. Aí, pessoal, eu vou te dar um macetão. Método MPP. Vou até anotar aqui. C então, mas esse macete, ele só é válido para o C então, beleza? Qual é o macete? Verdadeiro só vai para frente. E falso só vai para trás. O que significa isso, pessoal? Se a primeira for verdadeira, aí você vai lembrar, porque o verdadeiro só vai para frente. Então, a segunda também tem que ser verdadeira. Não sei então. Agora, se a segunda for falsa, falso só vai para trás. Então, a primeira também tem que ser falsa. Então, o macete é bem simples. Vamos lá. Está aqui. Não me sinto melhor. Sinto-me melhor é o contrário. Então, aqui vai ser falso. Olha o macetezinho. Falso só vai o quê, pessoal? Para trás. Então, se a segunda é falsa, a primeira também é falsa. Então, cobro por resultados é falso. Só que essa frase, ela aparece aqui em cima também. Olha como a gente dá dinâmica à questão. Olha como a gente ganha tempo. Se eu compro, então cobro por resultados. Então, aqui. A segunda é falsa. Se a segunda é falsa, falso só vai para trás. Então, a primeira também tem que ser falsa. Compro é falso, só que aparece aqui em cima também. Aí vai nesse joguinho. Se a segunda é falsa, aí você vai lembrar do macete. Falso só vai o quê? Para trás. Então, se a segunda é falsa, a primeira também é falsa. Perfeito? Só fui aqui no macetinho. E finalizamos aqui o argumento. A análise do argumento. Agora, vamos lá. A letra A. O método não é inovador? O método é inovador? É falso. Então, o método não é inovador é verdadeiro. Então, com certeza, o gabarito aqui é a letra A. Vamos analisar os outros? Os resultados são certos. Nada posso declarar sobre essa informação. Por quê? Ela extrapolou o argumento. Não tem nada falando ali se o resultado foi certo ou não. Eu cobro por resultados. Cobro por resultados é falso. Está lá no texto. Está tudo aqui. O resultado é uma consequência do argumento. Me sinto melhor. Me sinto melhor é falso. Está aqui. É uma consequência do argumento. Eu compro. Falso. Compra falso. Então, ratificando nosso gabarito. Letra A. E passamos aí para a próxima questão. Simbora, pessoal. Vamos lá. O que diz a próxima questão? Para cima deles. Vamos lá. Considere a proposição. Júlio tem um celular. Ou Rafaela tem um computador. Assinale a alternativa que apresenta a negação dessa proposição. Método MPP. Qual é a regrinha para negar o U, pessoal? Vamos lá. Júlio tem um celular. Troca o U pelo E. Troca o U pelo E. E nega tudo. Então, vamos lá. Júlio tem celular. Negando vai ficar Júlio. Não tem celular. Rafaela tem computador. Negando vai ficar Rafaela. Não tem computador. Fazendo a leitura aí da negação. Vai ficar Júlio não tem um celular. E Rafaela não tem um computador. Isso aí aparece em qual opção, pessoal? Na letra E. Aqui, ó. Júlio não tem celular. E Rafaela não tem um computador. Marca o V da vitória. E vai ser feliz. Então, pessoal. Deixa eu voltar aqui para a gente trocar uma ideia. Negação do U. Você não pode errar isso na prova. Qual é o bisu para negar o U? Troca o U pelo E. Troca o U pelo E. E nega tudo. Simples assim. Legal? Cabarito. Leta E. Essas questõezinhas aí, pessoal. São tudo do Instituto AOCP. Trabalhamos aqui de acordo com a banca do último concurso. Legal? E essa banca é muito tranquila. Muito tranquila mesmo. Tá? É igual a banca IBFC. Não adianta você começar a pegar questões de outra banca. Senão você vai perder o foco. Tá legal? Então, ah Marcão, quero estudar. Você me aconselha em olhar outra banca. Qual seria uma outra banca parecida? Com certeza as banquinhas se olham. Você não vai pegar aqui uma FCC, uma SESP, porque vai destoar totalmente. Agora, você pode pegar, por exemplo, as questões da IBFC. Até tá valendo, porque são parecidas. Mas você não pode dizer, ah, vou pegar questões da FGV, vou pegar da ESAF. Vai fugir o padrão da tua prova. Vai fugir o padrão da tua prova. E você vai perder o foco. Legal? Então, vamos lá, pessoal. Próxima questãozinha. Olha aí. Simbora. Vamos lá. A proposição, João sobe ou Maria desce, é falsa? Então, o que ele está perguntando, pessoal? Se essa proposição é falsa, qual a conclusão que podemos tirar dela? Esse, então, tem o valor de conclusão, o valor de resultado. Qual a conclusão? Qual o resultado? E o resultado, ele tem que ser sempre o quê, pessoal? Verdadeiro. Então, qual é o único caso no OU que dá falso, pessoal? É quando tudo é falso. Tabuada do OU. Tudo F dá F. Caso contrário, dá V. Então, o João sobe, ó, o João sobe, é falso, e Maria desce, também é falso. Aí, vamos analisar. Agora, a gente tem que encontrar a proposição que é verdadeira. O João não sobe. Ou se o João sobe é falso, o João não sobe, verdadeiro. E Maria não desce, também é verdadeiro. No E, tudo V dá V, lindo. Gabarito, letra A. Essa é a nossa resposta. Em outras palavras, pessoal, é a negação da proposição de cima. Ou seja, o falso ficou verdadeiro. Sempre que tiver essa inversão de valor, você pode ir direto também na negação, que sempre dá certo. Só que aqui, eu quis usar a tabela verdade. Legal? Beleza? Então, passamos aí para a próxima questãozinha. Vamos lá. Olha aí a próxima. Considere a sequência numérica a seguir, na qual omitimos dois elementos. Suponha que seja mantida a regra que determina cada um dos elementos da sequência. Ele quer a razão entre o maior e o menor dos números omitidos. Então, vamos lá, pessoal. Olhando aqui a sequência, percebemos que temos aqui quadrados. 1 ao quadrado, 1. 2 ao quadrado, 2. 4 ao quadrado, 16. 5 ao quadrado, 25. 7 ao quadrado, 49. E 8 ao quadrado, que é 0 ao quadrado. Poderia até colocar, né? Então, seguindo a lógica, ele é bem tranquilo, né? Esse cara aqui seria o 3 ao quadrado, que é o 9. E esse cara aqui seria o 6 ao quadrado, que é o 36. Ele aqui é a razão entre o maior e o menor. Razão é uma divisão. Então, eu ficaria aqui, 36 dividido por 9, vai dar 4. Gabarito, letra A. E essa foi a nossa última questãozinha. Ah, Marcão, eu não acredito. É isso aí. Comemore. Se você chegou aqui, mais uma etapa vencida. Quebramos aí mais um ao mão da PM-Será. O edital, ele vai sair. Não deixe para começar a estudar. Quando sair o edital, a antecipação faz toda a diferença. E eu tenho aqui as ferramentas para o seu sucesso. Está aqui, ó. É o nosso curso teórico da PM-Será. E esse curso, ele está com dois bônus, pessoal. Não fique de fora. O curso está sensacional. A teoria associada ao exercício. E, claro, todos os macetes, todas as técnicas, passamos aí passo a passo. Trocamos uma ideia bem suave com vocês no curso. E sempre com esse jeitinho, bem tranquilo, vai entrar tudo na sua cabeça. E na prova você vai gabaritar. Pode ter certeza disso. Se você seguir o método, com calma, com clareza, tiver foco, realmente, você vai gabaritar a prova da PM-Será. Então, não perca tempo. Tem um investimento. O investimento está mega acessível. É só você clicar aqui, ó. Na descrição do vídeo, deixamos o link do curso. Se você está interessado, você vai clicar. Tem uma aula lá demonstrativa para você assistir. Tem outros depoimentos, outros casos de sucesso. E no final, colocamos lá o valor do curso, o investimento. Você não tem noção do preço, pessoal. Eu nem vou falar aqui para você. O investimento, ele é mínimo perante o resultado. Perante a alegria que esse curso vai te proporcionar. Ele vai mudar a história da sua vida. Sabemos que a matemática é o que reprova a maioria dos alunos. Não sou eu que falo, são as pesquisas. E você sabe disso. A matemática e o raciocínio lógico. Então, fizemos um curso específico, um curso de ponta, para você decolar, para você ficar de cara para o gol no dia da prova da PM-Será. Qualquer dúvida que você tenha, Marcão, eu queria saber mais, maiores informações, como funciona. Entre em contato com a nossa central de atendimento. Está tudo aqui na descrição do vídeo. Colocamos aqui o nosso WhatsApp à sua disposição. Não esqueça de colocar o 021 aqui do Rio de Janeiro. Também colocamos à sua disposição em nossas redes sociais. Facebook, Instagram e tem também aqui o próprio canal do YouTube. Qual é a sua prioridade? Vamos juntos nessa. Eu tenho certeza que no final vai dar tudo certo. Legal? Vamos agora à nossa mensagem, pessoal. Olha que mensagem bacana. Vamos lá. Trabalhar sério, com fé e dedicação, pode fazer você vencer todos os obstáculos e conseguir o que quer. Trabalhar sério, pessoal, com dedicação, com garra, com vontade. Todo dia orar, pedir força a Deus para você seguir em frente. E vamos derrubar o inimigo e vamos juntos nessa matemática aqui, pessoal, para passar. Valeu, pessoal. Muito obrigado aí pela presença de todos. Uma boa noite. Um abraço. E aí